Música Fala galera, aqui é o Gabriel. A Arletina e a Era Venenosa são duas grandes amigas desde os tempos do Animated Series. Essa foi uma química que deu muito certo e vários escritores da DC Comics utilizam para desenvolver as duas personagens. Mas alguns foram mais longe e cogitaram que elas eram muito mais que amigas e sim namoradas. Esse tipo de evidência está em toda parte, várias animações, jogos e HQs. Contudo, eles nunca foram muito longe a ponto de dizer que de fato elas são namoradas ou algo do gênero. Apenas conteúdo nas entrelinhas. E bem, isso mudou recentemente na edição 70 da HQ Injustice 2. Na qual eles confirmaram que a Arlequina e a Era Venenosa estão casadas. Sim, isso caiu como uma bomba e vamos explicar agora. Essa HQ faz a ponte da história do primeiro jogo com o segundo. Como se fosse uma espécie de Injustice 1.5. Na edição 70 está acontecendo algo muito importante, que é o casamento da Vila Orca com o Killer Croc. Mas Gabriel, o que isso tem a ver com o casamento da Arlequina com a Era Venenosa? Calma, que eu já explico. Esse casamento estava para acontecer há pelo menos umas 20 edições, mas estava sendo postergado o máximo possível. Enfim, ele finalmente aconteceu na edição 70. A Orca e o Killer Croc estão juntos com a Liga dos Assassinos, que tem a Era Venenosa como uma das integrantes. Logo no início da HQ, a Era Venenosa fala que realmente não esperava um casamento de vilões, em meio aos problemas do universo Injustice. A Orca fala que também não esperava, mas que ter uma bomba acoplada na sua cabeça e ser forçada a fazer coisas que não concorda, mudou totalmente a sua visão e que estava feliz em casar com o Killer Croc. Então, ela pergunta para a Era a sua situação. A Era Venenosa, então, diz que não estava em seus planos casar, mas que teve uma vez com a Arlequina, com um intérprete de Elvis Presley, em Las Vegas. E aí está a revelação. Até parece uma frase meio aleatória e um pouco perdida, mas a verdade é que os escritores já tinham plantado essa informação do casamento meses antes e ninguém tinha percebido. Na edição 33 de Injustice 2, esse quadro aparece na casa da Arlequina. É um quadro da Arlequina com a Era ao lado de Elvis, com a placa de Las Vegas. Obviamente, é a mesma situação descrita pela Era na edição 70. E vocês sabem o que é isso? Esse é um daqueles famosos casamentos de Las Vegas, que todo mundo pensa que é fake, mas de fato são reais. E esse acontecimento foi, sim, importante para elas, porque senão elas nem teriam levado o quadro para casa. Além disso, esse apartamento da Arlequina é compartilhado com a Era Venenosa. E toda essa cena na edição 33 faz todo sentido no momento que você percebe que elas são, sim, um casal. Elas estão falando sobre não desistir de suas convicções, que são totalmente opostas nesse momento. Mais tarde, há um outro confronto entre as duas, mostrando que há muito mais do que apenas amizade entre as duas nesse universo. E num outro momento, a Arlequina até faz uma piada sobre reconciliação de casamento. E são muitas as pequenas evidências que apontam que elas, de fato, estão casadas. E olhando para todas as evidências, eu acho que dá para cravar, sim, que elas estão casadas no universo Injustice. Mas agora eu fico imaginando se a frase da Orca vai mudar alguma coisa para a Era. Será que isso não vai comover a Era Venenosa a também buscar o seu final feliz? Sabemos que pelo final de Injustice 2, nada muito relevante entre as duas acontece. O negócio é esperar Injustice 3 ou algo semelhante. E bem, esse foi o vídeo do casamento da Arlequina com a Era Venenosa. Gostaram? Não gostaram? Sabiam disso? E se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.